Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um passo a passo de como fazer o seu título de eleitor digital A primeira coisa a se fazer é entrar no Play Store e pesquisar e-título O aplicativo é este e-título Justiça Eleitoral Brasileira Após instalar, clique em abrir Aqui você irá colocar o seu nome completo, data de nascimento, número de inscrição do título de eleitor Nome da mãe completo, nome do pai completo Caso o nome do pai ou da mãe não conste, basta clicar no quadradinho da lateral Vou clicar aqui em acessar Bem, olha que legal, apareceu todos os dados completos Nome, data de nascimento, número de inscrição, zona sessão, data de missão, município, filiação E aqui na parte de baixo está este e-título, é expedido gratuitamente Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Eleitoral na internet No endereço www.tse.jus.br Ou por meio do aplicativo e-título instalado em outro aplicativo Embaixo tem o código QR, código de avaliação e a data e hora da validação Aqui na parte de baixo temos três opções Onde votar, certidão, quitação, certidão, criminal Vou clicar aqui em certidão de quitação Aqui está dizendo que eu estou quitte com a justiça eleitoral na presente data Aí você verifica o seu status E agora vou entrar aqui em certidão criminal E é isso aí, espero que tenham gostado Beijos, abraços, até o próximo vídeo E deixe seu like, se inscreva no canal Bye bye Ixi, buguei Are you listening? Are you listening? Are you listening? Damn Yeah 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 Obrigado.